Olá, tudo bem? Eu me chamo Flávio Melo e eu ministro aulas de preparação corporal e consciência corporal no curso de musicalização infantil no Conservatório Dramático Musical, Dr. Carlos de Campos, mais conhecido popularmente como Conservatório de Tatuí. A maior parte das coisas que vocês conhecem, que vocês sabem, vocês aprenderam por intermédio de uma história contada por alguém. Então, vocês ouviram falar. Esse ouvir falar é um método mais antigo, um dos mais antigos de transmissão de conhecimento, que é a contação de histórias. Então, é muito comum na história da humanidade, desde os primórdios da humanidade, que o conhecimento fosse passado por intermédio da oralidade. Bom, tendo feito essa introdução, vou dizer para vocês que eu vou fazer uso desse recurso aqui também. Eu vou fazer uma contação de histórias. Eu vou contar, ler e contar, mesclar um pouco, ler e contar a história. Uma lenda, na verdade. Provavelmente, vocês não conhecem a lenda do Tumbatajá. E eu vou aqui tentar contar essa lenda para vocês. É uma lenda indígena, de uma tribo indígena amazônica. Primeira coisa que vocês precisam saber. Que as lendas são produzidas por intermédio da cultura, do conhecimento popular. Então, a gente, quando ouve falar em uma lenda, a gente não deve se preocupar muito. É verdade? Não é verdade? É verdade porque está sendo contado. Mas pode ser que esse modo como que ele é contado não seja exatamente o que aconteceu, exatamente a realidade. Isso pouco importa. Porque nós estamos aqui falando de um processo de construção artística, história, passagem de aprendizado. A gente aprende com coisas verdadeiras e não tão verdadeiras. Com história, porque nós somos capazes de imaginar. Tá bom? Então, é um acordo que nós temos aqui. A lenda é uma história muito rica de imaginação. Então, vamos treinar a nossa imaginação. Vamos lá? Vou começar. Então, a lenda do Tumbatajá é uma lenda que é uma história de amor. Uma história de amor brasileira. Lembra de Romeu e Julieta? Pois é. É uma história de amor igual Romeu e Julieta. De um indígena, que o nome dele é Uiná, e de uma indígena, que o nome dela é Acame. Então, a lenda é sobre Uiná e Acame. Dois indígenas que eram de tribos rivais. Duas tribos que não se gostavam. Eles eram inimigos. E por isso eles não podiam ficar juntos. Porque se algum membro da outra tribo descobrisse, ia causar uma guerra. Bom, o que acontece? Alguém ficou sabendo. E antes que houvesse a guerra, os dois foram expulsos das suas tribos. O Uiná e Acame não podiam mais viver com as pessoas que eles cresceram, que eles foram criados, que eles amavam. A sua família, a sua tribo. Bom, os dois resolveram, então, já que eles se amavam e o amor deles era muito intenso, enfrentar isso tudo. Então, eles se juntaram e foram morar juntos. Certo? Em um lugar retirado. Junto com outra tribo que não tinha nada a ver com essa história, com essa confusão, com essa rivalidade. Eles eram tão apaixonados que tudo que um ia fazer, o outro ia junto. Então, se algum dos dois ia caçar, o outro estava junto. Se iam pescar, o outro estava junto. Se iam buscar água, se iam plantar, tudo que iam fazer estavam sempre juntos. Mas, um dia, Acame, a indígena, a mulher indígena, engravidou. Teve um filho, mas essa criança nasceu morta. E tudo que Acame passou para gerar essa criança, o parto, causou um grande trauma nela. Sabe o que aconteceu? As pernas dela pararam de funcionar. Ela não podia mais andar. Como é que ela ia agora acompanhar o marido, o Iná, nas atividades dele, quando ele fosse fazer as coisas para a família deles? Mas o Iná e a Acame, que se amavam imensamente, não tiveram dúvidas. Mesmo ela não podendo andar, eles criaram uma maneira dela ir com ele. O Iná pegou bambu, madeira, tiras de palmeiras, costurou uma espécie de maca e conseguiu, metade arrastando e metade ele segurando o peso, construiu um jeito de levá-la junto com ele para todos os lugares que ele ia. Linda a história de amor, uma história de dedicação. Então, todos os dias, o Iná e a Acame saíam para cuidar dos seus afazeres diários. Lembrando que eles moravam na floresta, na floresta amazônica. Um dia, eles saíram e não voltaram mais. Então, as pessoas que moravam ali, daquela tribo, que não tinha nada a ver com a tribo original deles, perceberam a falta dos dois e sabiam do problema que a Acame tinha. Então, alguns membros da tribo saíram em busca deles, procuraram por dias e não encontraram nada, nenhum sinal, como se eles tivessem desaparecido. Mas, um dia, embaixo de uma trepadeira, trepadeira é uma planta que sobe pelos galhos em florestas úmidas, sobem pelos galhos das outras árvores, formam uma cortina. Embaixo dessa cortina, atrás dessa cortina, encontraram ali alguns objetos que eram do Iná e que eram também da Acame. Mas, estava só o objeto, não tinha sinal de pisoteio, não tinha sinal de nada a mais além dos objetos. Então, eles chegaram a uma seguinte conclusão. Não tiveram dúvida que aquela planta, que tinha uma folha brilhante, 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 e, na verdade, a flor dela era única. Nunca ninguém havia visto aquela planta em nenhum outro lugar. Só tinha ali, procuraram em volta do lugar onde eles estavam e não tinha outro pé daquela planta. Só havia aquela planta. Aquela planta é a tumbatajá, que é uma planta que são duas folhas numa só. Uma folha grande, em cima, com um fundo bem brilhante, vívido, um verde lindo, e uma folha menor embaixo. Uma significa o Iná e a outra significa Acame. Então, aquelas pessoas que não tiveram dúvida, souberam naquele momento que o Iná e a Acame não morreram. Eles encontraram um jeito de continuar vivendo e semeando o amor. transformaram-se na tumbatajá, que é aquela planta. A partir desse dia, a tumbatajá, aquela planta, passou a significar o amor. O amor maior do que tudo. O amor que tudo vence. O amor que não encontra, que não se permite que as dificuldades, que as fronteiras os separem. Mesmo que seja para renascer, para reviver, o amor sempre permanece. E essa é a lenda do tumbatajá, a planta do amor. A história de o Iná e a Acame. A gente volta com outra história, com outra lenda para vocês em algum momento, tá bom? A gente volta com outra história, com outra lenda para vocês em algum momento, tá bom?